Olá meu querido seguidor, eu sou o HP e sejam bem-vindos ao canal Nação Alviverde, já peço para todos vocês deixarem aquele super like marotíssimo no vídeo e também se inscreverem, pois saibam que a contribuição de vocês é muito importante para o nosso crescimento rumo ao meio milhão de inscritos e bora para as novidades então, põe na tela aí Gustavão. E essa é a Gabigol, hein meu povo? É uma novela que já está tirando até o sono dos palmeirenses e enchendo os Pacová até e para vocês que estão querendo saber se ele vai mesmo jogar aqui ou não, o que tenho para dizer de concreto é que o jogador está tentando de tudo para sair de lá aceitando até pagar sua própria multa recisória, mas o Flamengo segue com sua missão de atrapalhar o planejamento do jogador por ser agente do lado de cá inclusive e se for para ele ver mesmo jogar no Palmeiras não vai rolar para os urubus porque os cheirinhos estão dispostos a empurrá-lo de uma vez por todas para o Corinthians que não tem grana para nada. Ah que burro! Em um daqueles acordos mais favoráveis e no momento dessa reviravolta o Palmeiras segue com suas convicções e não vai querer aumentar nada além do limite para contratar e se o Gabigol estiver mesmo interessado em fechar o negócio com a gente que então acerte logo com o Flamengo sua dispensa e não pense que a Leila vai tirar a mão do bolso para assinar um acordo maluco acima dos 50 milhões de reais? Pois a nossa presidente sonha até bem alto mas não é esse nível pois estamos em um momento em que é preciso haver equilíbrio financeiro e a responsabilidade é mais que necessária para o Palmeiras não ter nenhum tipo de prejuízo ainda mais acima do necessário e esse afastamento do atacante do Flamengo não significa quase nada pois a urubusada segue cobrando suas condições para liberar o jogador e será que valeria mesmo a pena fazer esse esforço todo por esse cara chato? Vejam lá em, tudo o que vem difícil não dá jogo e aquela dor de cabeça das grandes depois. E mais um reforço eu diria está chegando ao Palmeiras e dessa vez não é nada o que vocês estão imaginando, mas estou me referindo ao Tabata que mesmo brilhando no Qatar e mostrando seu bom e velho futebol por lá não conseguiu ser comprado pelos shakes mãos de vaca que por conta do limite de estrangeiros preferiu dar preferência a outros jogadores, claro né? E quem saiu todo lascado mesmo foi o Verdão que vai ser obrigado a reintegrar o jogador ao elenco e muito provavelmente ele será utilizado pelo Abel que vai fazer de tudo para recuperar seu futebol tentando justificar sua pedida lá atrás por ele e admito a vocês que de todos os emprestados o único que eu imaginava que fosse ser negociado era ele e como o mundo do futebol é imprevisível não sei o que dizer agora mas bora ver no que vai dar essa pendenga pois provavelmente vão aparecer outros clubes do Brasil querendo sua contratação nem que seja por empréstimo ou rifa e vamos ver qual será a postura da diretoria se será de que vai aceitar negociar ou se vai segurar porque nos tempos em que ele esteve aqui não ajudou em nada e até hoje não me esqueço da péssima partida que ele teve na semifinal de Libertadores que eu comecei a pedir para ele ser negociado logo igual está sendo com o Gabriel Menino que seria bom o Verdão rifar rapidinho o que acham? e quem segue treinando na academia de futebol como se nada tivesse acontecido é o Gabriel Jesus ele que conseguiu a liberação do Arsenal para fazer uma pré-temporada na academia de futebol e muitos podem ver como uma grande oportunidade de negócio ou marketing ainda mais pela falta de oportunidade que ele vem tendo lá na Inglaterra e o que eu posso dizer a vocês é que a Leila tentou ainda convencer de todas as maneiras aos ingleses mas nada foi resolvido ainda e para esse Gabriel o bom sair de lá da Inglaterra nós teremos de pagar mais de 90 milhões de reais por ele fora o salário milionário que está pendente em contrato e serei bem sincero em dizer para vocês que para esse ano eu até criei sim muitas expectativas nele mas quero ver como será a partir do ano que vem e se teremos condições de montar uma verdadeira seleção junto com Dudu Felipe Anderson e companhia e o Gabriel Jesus teria tudo para ser aquele recheio de bolo que qualquer clube gostaria de ver aqui e creio que a nossa presidente está fazendo de tudo o que pode para transformar essa especulação em realidade nem que para isso possa transformar o Gabigol em uma possibilidade ainda que remota e quero saber o que vocês acham disso me digam aí sinceramente em pouco tempo de Palmeiras quem está dando o que falar é o meia Maurício que vem mostrando uma grande diferença que fará nesse time pois tudo aquilo que o Abel está conseguindo ter nesse ano é meia é lateral é volante e no momento só falta mais um atacante um zagueiro que poderão chegar nessas próximas semanas e vamos ver o que será feito depois do bid já que opções ele terá em mãos mas o que não pode fazer mesmo é improvisar o jogador que não é de sua função pois tivemos uma grande lição contra o Fortaleza e sei bem que o Abel não costuma ser daqueles que aceite abrir mão de um planejamento mas o erro que ele cometeu nessa última partida passou dos limites e falo isso aqui com todo o coração até porque sabemos bem que não estamos falando de qualquer um e se fosse outro técnico fazendo uma loucura dessa sabemos que no outro dia já estaria no olho da rua mas o principal foi a pressão do lado da torcida que não sabe ser tranquila quanto a essas situações eu também fico assim querendo rasgar a cueca e pergunto para vocês do Maurício se ele vai mesmo ser titular disputar a vaga com Veiga ou será mais um décimo segundo jogador que nem o Rômulo para quando for preciso somente em último caso mesmo então comentem a baixo e é mais um dia daqueles em meus amigos é dia de clássico o que chamamos de cor pau e nós vamos para campo hoje com muitas novidades e o Abel está tão animado para surpreender com esses jogadores à sua disposição que não vê as 20 horas chegarem e pelo que ficou definido nessa última preparação vamos para campo com o Everton no gol nas laterais o Marcos Rocha e o Piqueires a zaga o Naves e o Murilo ou ainda o Vitor Reis no meio de campo Fabinho Zé Rafael e Veiga e mais avançado Estevinho Dudu e Flaco Lopes e de primeiro momento é essa decisão tomada pelo Abel que sabe da importância de se vencer esse clássico e além do mais o Verdão precisa da vitória para se manter dentre os principais times da ponta e não tenho dúvidas de que vamos ter condições de conseguir tudo isso contra o rival ou não pois afinal temos titulares suficientes que garantem toda a qualidade que o Palmeiras precisa e não é a Copa América que vai fazer a gente ficar preocupado agora até porque o Gomes estará de volta nessa próxima semana pela eliminação deles e as coisas vão começar a melhorar por aqui ainda mais em quatro partidas jogando o fino da bola e mostrando que tem qualidades para ser o famoso motorzinho que conduz o ataque o garoto Lázaro está deixando saudades para a comissão técnica e a falta que ele está proporcionando nesse meio de campo virou uma verdadeira dor de cabeça para o Abel que encontrou depois da data FIFA uma maneira ideal de fazer esse ataque funcionar sem muitas mudanças táticas e tendo apenas o famoso feijão com arroz e a previsão é que já nesse final de mês o cara esteja de volta mas eu duvido muito que ele consiga ter esse espaço até porque se o Dudu conseguir adquirir seu ritmo que todo mundo conhece eu não vou precisar falar mais nada né será ele mais 10 e bora ver como será esse jogo de hoje e vamos ver também se ele será titular e o que é principal se vai mesmo voltar a jogar bola com seu futebol de craque e já pergunto se tem alguém aí que também tenha enxergado a diferença do Lázaro atuando nas últimas partidas e antes da lesão já aproveitem para deixar seu placar aí abaixo com nome e cidade ok então comentem aí eu agradeço a todos vocês por acompanhar o vídeo até aqui fico feliz em ver a interação de vocês nos comentários agregando demais ao nosso crescimento e fiquem ligados que amanhã estarei de volta aqui no canal nação ao viverte ok até mais meus amigos palmeirenses e fiquem todos com Deus pois a ele toda honra e glória para sempre amém E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto